Vau, vau, vau Escandalosa Medalha de ouro pra sentada da gostosa Seu sorriso é lindo, mas sua quitada é foda Observa ela jogar É foda Escandalosa Medalha de ouro pra sentada da gostosa Seu sorriso é lindo, mas sua quitada é foda Observa ela jogar É foda Quando eu chegar É melhor se preparar Porque meu lema é instigar A surtada aqui tá na má intenção Se eu sozinha sou sensacional Com as amigas aí é fatal Vai segurando a sequência de frau Vau, vau, vau Escandalosa Medalha de ouro pra sentada da gostosa